Rapaz do céu, meus irmãos! Aqui é o Jefferson. Aqui é a Sueli, hein, gente? E está começando mais um vídeo desse. Você tá animado, né? Tá muito animado pro meu gosto, tá? Tá muito animado. Deixa eu pegar você, já que você não pode me beijar. Gente, eu tô com umas perebinhas na boca, tá? É, umas feridinhas, porque quando eu fico muito ansiosa, eu acho que deve que a gente faça por isso mesmo. Estava ansiosa pra te fazer esse dia. Não, gente, na verdade eu tô ansiosa porque nós vamos gravar novas canções. Já vou deixar aí, ó. Já vou avisar vocês. E outro alerta pra você, vai abrir as vagas pra ser aluno na Escola do Rumo ao Tábio. Ó, é quinta-feira. Fiquem ligados lá no Instagram. Então, gente, o vídeo hoje, infelizmente... Não, infelizmente não. Hoje eu vou ter que começar a pedir algumas coisas. É o dia... Calma, não começou ainda. É o dia do sim pro Jefferson. Eu sei, vocês esperaram muito por esse momento. Ok, eu já entendi. Obrigada. Eu vou pegar pesado? Valeu. Não, eu não peguei pesado pra você, Jefferson. O quê? Você mandou fazer poliginelo na frente da academia. Ih, hoje você vai pagar. Não, amor. Não, mas, gente, entendam. Ele mais corajou o seu. Eu vou fazer você entrar lá na nossa academia e fazer poliginelo lá dentro. Tem a dó de ósseo que você pegar pesado. Ó, não pode. O bicho vai pegar. Tá começando a se estressar ali, ó, gente. Tá, gente, então, pra quem não sabe, o dia do sim é o dia do sim. Tudo que o Jefferson me falar, eu vou ter que dizer sim. Desde compra, desde tudo. Desde tudo, gente. Meu Deus, eu já tô triste. Não, eu tinha pra aproveitar algumas coisas. Enfim, é isso aí. O vídeo vai começar. Já deixa o seu like com piedade de mim, tá bom? E deixa aí sugestão de vídeo novo pro canal. É o Jefferson que vai conduzir esse vídeo agora, gente. Começou o dia do sim. Então, ó, eu já quero fazer um aqui já. Você vai até o final aqui do nosso convidado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não, sacanagem. Bom dia, bom dia. Ó, olha lá, olha lá. Você tá dizendo não. Não pode dizer não. Você vai daqui até lá dizendo bom dia. Mesmo se tiver pessoa ou não tiver pessoa, você vai dizer bom dia, bom dia, muro, bom dia, cerca elétrica, bom dia, arvorezinha. Entendeu? Amor, eu não tenho essas coragens. Vamos lá que eu já vou te filmar de agora. Vai lá, amorzinho. Vai lá. Só vai até lá no final dando bom dia pras pessoas. Vai lá. Daqui pra lá? É, daqui. Mas bom dia tem que ser alto. Bom dia, planta, bom dia, entendeu? Vai lá. Vai. Vai, amor. Vai. Vai. Eu não tenho coragem de fazer essa coragem. Amor, aqui tá fechado, ninguém tá vendo. Bom dia, muro. Não, não. Vai alto. Tem que ser animada. Amor, tem a dor de vir. Tem que ser animadinha, amor. Vai lá, tem muita coisa pra você dar bom dia. Bom dia, muro. Não, tem que ser alta. Bom dia, carro. Bom dia, bom dia. Bom dia, vizinha. Bom dia, vizinha. Bom dia, porta. Bom dia, planta. É isso. Ah, não tem mais de rir. Gente, tem a dor de vir. Tá, então vamos vir. Eu não vou acordar, vai que tem vizinho dormindo ainda. Então dá um bom dia bem alto. Bom dia, natureza. Não, alto não, amor. Não, vai lá, bom dia, natureza. Bom dia, natureza. Não, tinha que ser. Tá, eu vou te perdoar. Vamos pro carro, vamos sair. Ah, não, sacanagem isso aí. Vai ser agora, é na rua agora. Não, amor, não faz isso comigo. Você não me fez andar de terno berinjela? Amor, mas aí foi uma coisa que você que prometeu, né? Não, não, foi você que falou com o povo. Eu não me rompe nesses teus correntes. Não, já era. Estamos saindo agora, gente. Estamos saindo. Primeiro, meu, eu nem imagino do que vem por aí, tá? Ai, ai. Eu juro pra vocês, eu tô nervosa. Gente, eu vou... Com medo do que vai vir por aí. Eu vou fazer ela pagar tudo que ela já fez pra mim. Amor. Amor. Eu nunca fui tão maldosa com você, eu acho. O que você fez o povo dar like pra eu andar de terno berinjela na rua? Não, mas você tocou. Não, você fez eu fazer... Você fez eu fazer polichinelo, mas eu não achei que ia acontecer, né? Mas agora... Vamos lá. Tô pensando em outra aqui já. Ai, gente. Fora as comprinhas. Eu tô com fome, eu quero almoçar. Ah, mas isso eu... Disso eu não abro mão. Disso eu não abro mão de gastar, que é com comida, né, gente? Não, mas isso eu... É, gente, então é isso. Estou preparando meu psicológico. É isso aí, porque agora nós vamos... Su, nós vamos pro centro. Sim. Ok, isso aí. Nós vamos pro centro. Ah, tem umas pessoas da escola que... Amor, não. Vai, Jefferson. Ah, eu não posso falar não, cara. Meu Deus. Eu vou parar no lugar e você vai pedir uma informação, beleza? Amor, como é que tu vai filmar isso? Não, eu vou filmar aqui do carro. Você vai perguntar onde é que trabalha o Jorge Vellino. Amor. Eu tô... Não, essa não. Deixa que é. Então, nós vamos comprar alguma coisa, então. Vamos. Ah, você prefere comprar? Eu prefiro gastar do que ficar fazendo isso. Eu morro de vergonha. Não, mas... Gente, agora eu tô começando a me sentir mal já. Daqui a pouco eles vão tudo pro teu lado. Aí eles... Ah, o Jefferson pegou pesado com a Sueli. Mas não pode ser assim. Ai, gente. É que eu tenho vergonha. Tá, mas é o teu dia do sim. Vai. Tá, então vamos indo aqui. Daí vocês vão acompanhando aí. Tchau. Gente, chegamos aqui no shopping. Quer dizer, eu deixei o carro aqui fora. Pra minha triste. Ah. Pra minha triste alegria, eu ia falar. Pra sua triste alegria. Como assim? Pra minha triste alegria. Eu não tô nem raciocinando, gente. Ignora o barulho dos carros. Eu só sei. É pra gente ficar perto de uma rua. É, a galera também. Sério, amor. Amor do céu. Ai, não. Ó. Tenho a dó de mim. Não, você tá... Gente, ela veio dentro do carro. Sabe assim, bem de boazinha. Pra eu não pegar pesado com ela. Sentir boazinha, né? É. Mas alguma coisinha vai ter que surgir aí dentro, né? Vai ter que acolher. Amor. Não. Sim, tá bom. Ah, isso aí. É o dia do sim. Sim, sim. Muito boa. Vamos lá, então. Pronto, amorzinho. Já estamos aqui. Você está animada? Sim. Você está bem animada? Sim. Então tá. Sim. Olha. Vamos lá. Tô com medo do rato. Tem uns negocinhos que você queria aqui, né? Eu sei. Eu sei. Então, é verdade. Eu sei que você queria. Nós vamos passar as dicas ali, ó. Ah. É que hoje não é o meu dia do sim, né? É. Gente, hoje assim tá bem vaziozinho aqui o shopping. Acho que eu vou lá pra praça de alimentação. Fazer o que se a gente não vai correr, amor. Não, é que eu quero fazer você fazer um negocinho. Ô, amor. Ai, amor. Ó. Ô, amor. Tem uma galera aqui olhando ali. Eu quero que você faça amarelinha aqui no chão. Tipo, brinca de amarelinha. Sem ter amarelinha. Ela vai brincar de amarelinha. Pode ser? Eu nem sei se eu lembro. Vai, vai. É, só que não é tipo só uma, duas vezes, não. É bastante mesmo. Eu entendi. Vai. Vai lá, tem que fazer certinho. Vai lá. Pera aí. Vai. Vai lá. Vai. Boa. Vai, daqui até lá. Vai. Vai fazer amarelinha. Anda, vai lá. Vai fazer amarelinha. Isso. Isso aí. Isso. Vai, vai, vai. Ainda. É na amarelinha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que você sentiu? Eu senti um lentear a minha cara. Hã? Eu estou ouvindo vergonha. As pessoas estão vindo ali atrás de você. Eu sei, já. A pessoa... A galera toda estava rindo de você ali dentro do restaurante ali. Mas vamos lá. Você acha que é bonito isso? Não, é o dia do cinto. Então você tem que falar sim. Nossa, gente. Sério. Eu... Eu vou falar bem que você paga essa. Eu odeio esse tipo de coisa. Me pagar esses micos é o que eu mais odeio. Eu estou apavorada aqui. Vocês não têm noção. Olha só, meu Deus do céu. Deixa pra mim. Se eu tiver outro dia de sim, eu não vou ter dó e nem piedade de você. Mas você não teve dó de mim? Porque nos outros eu fui boa com você. Não, não foi boa. Não foi boa. Não, foi boa. Sem graça. Estamos ainda aí na saga. Tentando ver o que faz. Bom dia, moça. O que faz isso aqui? Ele simula uma guerra com os nubis. Ai, meu Deus. A Sueli vai. A Sueli vai. Ela é real? É bem real. Dá medo assim? Você joga com arma, com óculos e com fone. Dá medo? Não tem gente. Ah, então a Sueli vai. Nossa, vai. Sim ou não? Eu vou fazer uma gritaria nesse negócio. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ai, eu tenho medo. Sim, hoje é dia do sim, moça. Ela tem que me falar sim pra tudo. É muito assustador. Eu pouco. Legal. Eu já gostei. Eu já gostei. Eu já gostei. Não tem um nível mais... Não. O Zinho. O amor. Vai lá. Bora. Vamos equipar ela, moça. É muito caro a brincadeira? E se eu jogar o óculos e fone de você? Não, não vai jogar nada. Então, você não vai jogar. Tipo, se você ficar com muito, muito medo, daí é só você tirar o óculos, entendeu? Não. Porque você pede um pouquinho a noção da realidade. Você não vai tirar o óculos. Deixa eu ver quanto que custa. Vamos ver se vale a pena. Tá 55, 55. Não, maravilha. Você vai jogar até 20 minutos, assim. Não, não. Maravilha. Eu tenho medo. Vai lá. Vai 10 minutos. Depois eu vou 10 minutos. Não pode não? Você vai. Pode ser. Ah, show. Tá. Não, mas tem que ficar pelo menos lá uns minutos lá. Eu vou colocar nessa tela inicial aqui. Você vai treinar o alvo, tá? Só pra você treinar uma arma como que é. Moça, dá ali já na pancada. Não tem vídeo aí pra ver noção. É tipo aquilo? Não. Não. Moça, coloca no mais assustador. Leva susto? Olha aqui. Tá preocupadinha por quê, Su? Não, amor. É sério. Eu tô com medo. Amor, hoje é o dia do sim. Amor, hoje é o dia do sim. Você vai fazer. Diz sim, amorzinha. Fala. Ô, amor. É sério. Eu tenho muito medo. Gente, nossa, já era pra ser malandoso. Ai, que legal. Ele me paga, deixa. Muito bom. Ô, amor, isso deve dar muito medo. Mas, amor. Deus, eu vou fazer um fiasco aqui. Não, vai. Dá ele e tira lá no Jumbudinho. Nossa, não. Falei o negócio. Eu tenho que fazer. O meu dia do sim não tinha isso. É, mas... Você vai ter que ir também. O quê? Não vai ter outro dia do sim pra você, não. Vai. Só se o povo deixar muito like. Deixa uma meta de like pra você fazer o dia do sim de novo. Ah, então tá, gente. 15 mil. Não. Vai. Não, não. 15 não. 15 mil, amor. Só se for 30 mil likes. Até a moça concordou. 15 mil, né? Se tiver 30 mil likes, ela faz o dia do sim de novo. 30 mil likes. Pronto. Oi, moça. Eu tô com medo. Vai lá. Hoje é o dia do sim e da Sueli. Quer dizer, meu? Você é muito, muito feliz. Não tem graça isso. Deus vai lhe ajudar. Pode ficar tranquila. Com a mão de Deus vai, né, minha senhora? Aí, ó. Até a moça ali tá... Fechou. Agora eu vou filmar, gente, a hora que ela estiver ali na brincadeira. Oh, meu Deus. Você tem jeito, não só? O que foi isso? Nossa, é muito real. Vai lá, amorzinho. Ai, não. Ai, não. Meu Deus, eu vou ter um trecho. Vai lá, amorzinho. Você é forte. Você consegue. Nossa, sua máscara suporta, né? Vira pra lá. Ó, eu tô bem, né? Tá, tá vendo? Gente, eu coloquei ela pra brincar, ó. Quando os zumbis virem, quando acabar a sua munição, pra você recarregar a munição, é só você abaixar a arma e puxar pra cima. Só ela é assim. Isso. Tá. Ela vira pra baixo. Isso em sua consciência, tá? Por isso que é o dia do sim hoje. Vai lá. Aqui, ó. Aqui tá o que ela tá brincando. E ela tá ali, ó. Ah, moleque. Eu atiro bem, hein? Você atira bem? Vamos ver. Vai lá. Tem que atirar na cabeça, amorzinho. Na cabeça? Você é moço. Você é moço. Pode brincar? Esses são os teus amigos, eu acho. Ah, tá. É os meus amigos? Eles vão pra guerra com você. Eles vão pra guerra com você. Ah, gente. Eu tô com medo. Vai lá, amorzinho. Você é o do lado bom, amor. Você é do bem. Vai lá. Vai lá, amor. Não tira. Vai lá. Tá tudo escuro. Sim. Calma, que nem começou. Não vai me assustar, né? Não começou, amor. Ah, eu vou tirar o outro? Não, amor. Não pode. Ah, tá tudo escuro. Mas não é nada. Não começou ainda. Pode ficar em paz. Ai, meu Deus. Eu tô no quarto escuro. Não começou. Não tá no quarto escuro, amor. Não é. Ela tá arrumando ainda. Gente, eu acho que... Deus tá tendo piedade de mim. Gente, eu acho que Deus tá livrando a Sueli. Não tá dando certo. Só no treininho ali eu já tô com medo, já. Não tá dando certo, Su. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó, não tá dando certo. O que você tá fazendo, Su? Tô colocando na minha cabeça que eu não tenho medo. E que não é real. Ah, como é que você tá fazendo? É muito real. E o que você tá fazendo? Quando você rola com óculos, dá favor. Aí eu tô falando pra minha cabeça, entendeu? Como é que você tava falando? Fala aí. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Não é real. Eu vou matar tudo zumbi. Se eu tivesse com uma bíblia na mão, tava mais tranquilo. Ai, gente. Vamos ver se ela dá certo. Eu tô falando pra essas coisas, mas dá muito medo. Olha só. É bem real. Vamos ver, então. A gente tem o fone. A gente tem o fone. A gente tem o fone nela certinho aí. Se eu sair correndo. Amor, você vai levar o fio todo? Olha. Daquilo, amor. Vai lá, amor. Ai, amor. Ai, amor. É o lugar todo útil. E ainda. Vai começar. Vai lá, vai lá. Tenta. Tá, deixa que eu vou, então. Eu vou. Deixa que eu vou. Tá, deixa que eu vou. Liga, tia. Vai lá, amorzinho. Calma. Calma, amor. Não. Tá bom, tá bom. Não precisa ir mais. Deixa que eu vou. Gente, não, não dá. Me perdoem, tá? Me perdoem. Eu não vou conseguir. Eu sou muito medrosa, gente. Pode me chamar de medrosa mesmo, mas eu não vou conseguir. O Jefferson vai no meu lugar. Olha lá. Ai, gente. Sério, eu fiquei nervosa, ó. Eu sou muito medrosa. Muito. Me perdoem, mas eu sou muito nervosa. As pessoas que são medrosas aí vão me entender. Por favor, me entendam. Eu fiquei apavorada. Eu vou mostrar o Jefferson indo pra vocês. Você também tem medo. Você não tem medo? Eu tenho medo. Então vai. Pode começar? Pode ser, eu acho que Deus quiser. Olha lá, ele tá nervoso. Ai, gente, horrível. Tinha que tirar esses carinhos daqui. Nossa, olha aí, ó. Me mandou eu ficar calma, gente. Olha lá. Nossa, olha lá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai! Calma amor, atira nos outros! Calma amor Olha o tanto gente, morreu de novo Gente, ele está apagajoso Questão de boaça Ela faleceu Meu amor Só que você ia morrer de medo Muito bom gente, a Sueli disse A Sueli na verdade Eu disse sim, eu fiz Só que eu não aguentei até o final Foi isso Vamos acertar o negócio Eu tive que arrumar aqui meu cabelo Porque alguém não foi Gente Não amor Mas eu não Eu não descumpri minha palavra Eu fui Só que eu não aguentei Me chamem de medrosa Mas eu fiquei assim, apavorada Você ficou apavorada? Porque é real o negócio Tu não achou? Não, tipo... Foi de boa Olha aqui pra mim, vem cá do outro lado Meu nível de medo é maior É Você quase chorou ali, eu fiquei com dó Depois eu me arrependi É Mas eu vou me redimir Eu vou me redimir Eu vou comprar teu tênis ali Vai ver? Eu vou comprar teu tênis Que tênis? O que você quer lá Que eu falei que eu ia comprar Não, eu não sei Você tá falando não? Não pode Tem que falar sim agora Não, mas é até o dia do sim As pessoas vão me crucificar Não, mas no meu dia do sim eu vou te dar um presente Ah não amor Não vai querer? Ela tá dizendo não Não, eu não vou fazer isso Então eu vou comprar pra outra pessoa Quero pra você? Não Porque você não quer? Não, eu vou te dar um presente Porque eu fiz você quase chorar ali no negócio Ai meu Deus Eu me senti mal Vamos lá Eu vou te dar um presentinho Gente, eu vou dar um presente dela Ai gente, meu marido não existe, sério Só porque você passou medo lá no negocinho Eu fiz você passar medo Eu fiquei triste a hora que você tirou o negocinho lá Eu falei, meu Deus, eu fiz a série passar medo Ai eu falei, eu vou dar um presente pra ela Que é o presente que ela quer Pronto Meu dia do sim acabou por aqui Porque Não, não acabou Eu vou fazer você passar vergonha Agora é só vergonha Ah depois disso Não, eu quero comprar um negócio também Depois disso Aí você vai comprar pra mim Vai passar o cartão Vai passar o cartão Já era Já era gente, vamos lá Olha só gente, eu vim aqui pra dar o presente pra ela Fiquei de cara agora Na verdade eu fui presenteado Tá em crédito com Deus, gente Fui presenteado Não sei se eu posso fumar Pode Aqui ó Vem aqui e falou, deixa comigo Eu vou presentear Ó Deu de oferta pra Sueli Meu Deus Fala alguma coisa agora Fiquei em choque agora Fiquei em choque, né Meu Deus Tá vendo? Olha que legal E era o meu dia, hein Mas Tô feliz agora Agora eu tô feliz Olha aí, viu gente Como é que funciona a situação Gente, Deus cuida da gente em todos os detalhes Todos os detalhes Olha aqui Tá aqui ó Casal responsável E se você for de Joinville região Vocês tem que vir aqui ó Conhecer aqui ó Fala como é que é Kisara Kisara É só vir na Kisara que vai No Shopping No Shopping Meu Deus, esqueci o nome Que é o Garten Isso aí Venha no Shopping Garten e venha aqui na Kisara Pronto, resolvido o problema Aí fala assim ó Eu vi lá no GFC Sueli Olha lá o videozinho E vai ganhar um desconto ainda aí Ganha 10% de desconto Olha aí Não tem nada combinado Verdade gente Acho que não é combinado Foi algo do céu mesmo que aconteceu Sim, claro Eu tô de cara Falei pra eles, eu fiquei de cara Falei pra eles, eu fiquei de cara Falei pra eles Falei pra eles Falei pra eles Vamos continuar o vídeo Que a Súelia tem que falar sim agora Agora vai falar sim Agora vai falar sim Agora vai continuar Vai continuar Eu não sei palavras Eu tô de cara, gente Não sei agora Não sei O vídeo agora Tipo assim O coração ficou quezinho O meu coração agora ficou Cheio de fé Cara, Deus cuida Em tudo Em cada detalhe Sabe? Eu fiquei triste quando assim O meu tênis estragou O Jefferson viu E ele falou Amor, assim que eu puder Eu vou te dar E assim, ó Na verdade Foi uma resposta de Deus Algumas coisas que eu peço em oração É verdade Não foi pelo valor Não foi pelo tênis Não, mas é o cuidado de Deus É verdade Em Deus falar assim pra mim Em algumas coisas que eu tô orando É, eu cuido Sou eu quem cuido A hora que eu quiser fazer Eu faço Então Esse vídeo era pra ser O meu dia do sim A Sueli só fez umas brincadeirinhas aí Não conseguiu brincar Mas virou mais pra ser um É, é Uma Uma palavra pra você Tá? Confia Simplesmente confia Deu uma embaçada aqui na câmera? O que que deu? Sujou Sujou? Vamos limpar Aí, voltou Desembaçou Voltou Então é só pra dizer pra você Confia Confia no Senhor Descansa no seu coração Nossa, eu fiquei assim Sem palavras E tenha certeza que É, eu fiquei sem palavras Meu Deus Eu fiquei assim Sem palavras Simplesmente descansa Deus, Deus Deus, ele constrange a gente De uma forma que Não quer explicação E eu vou falar um negócio pra você É isso aí, gente Agora O vídeo acabou aqui? O vídeo acabou, cara Eu Eu tô tão assim Com o coração cheio de alegria É, eu também Mas vamos continuar o vídeo Mas eu Agora não quero mais nada Não quero nem pedir nada Não, agora eu só quero curtir esse momento Que eu sei que foi uma resposta de Deus pra mim E pronto É isso aí Maravilha Talvez só se eu vou fazer a Sérgio pular um Fazer uma palhaçada aqui Gente, eu fiz pra você Você vai fazer isso comigo? Não Você acha que Jesus faria isso comigo? Gente Mas é isso aí É Vamos lá Se inscreva no canal Deixe seu like É isso aí E siga a gente em todas as redes sociais E E não se esqueça Que Deus cuida de você Deus cuida de você Cara, fomos Surpreendidos nesse vídeo Surpreendidos E ó, vou falar um negócio Quando eu vi mesmo aqui em Joinville Aqui no Garde Vai ali mesmo Dá uma passadinha ali Porque, cara Eu fiquei Fiquei feliz Meu Deus Eu fiquei constrangida Eu tô assim De cara ainda Eu tô de cara Não me caiu a ficha ainda Ó, posso Uma vez eu ministrando Eu falei que nós não sabemos lidar Com os desertos de Deus Nós não sabemos lidar Com as tempestades de Deus Só que a gente também Às vezes não sabe lidar Com as surpresas de Deus É verdade Porque Deus é surpreendente Foi algo tão simples, gente Só que vocês não imaginam O contexto por trás disso É verdade Então É do céu Deus abençoe vocês Deus abençoe Bye, bye Bye, bye Música 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 Música